Gibran Khalil Gibran, a voz do mestre, 1959, eu, o mestre e o discípulo, um viagem do mestre à Veneza, e aconteceu que o discípulo viu o mestre andando em silêncio para cima e para baixo no jardim, e em seu semblante pálido mostrou sinais de profunda tristeza, o discípulo cumprimentou o mestre em nome de Ala e perguntou-lhe qual era a causa de sua dor, o mestre gesticulou com seu cajado e implorou ao discípulo que se sentasse na pedra ao lado do tanque de peixes, assim fez o discípulo, preparando-se para ouvir a voz do mestre, e ele disse, Você quer que eu lhe conte a tragédia que minha memória repete todos os dias e todas as noites no palco do meu coração? Você já está cansado do meu silêncio prolongado e do segredo que não lhe revelou, e está incomodado com meus suspiros e lamentações? Você diz a si mesmo, se o mestre não me admite no templo de suas dores, como poderei entrar na morada de suas afeições? Ouça a minha história Dê-me ouvidos, mas não tenha pena de mim, porque a piedade é fraca, e ainda sou forte no meio da minha aflição Desde os dias da minha juventude tenho sido assombrado no sono e na vigília pelo fantasma de uma mulher estranha Eu a vejo quando estou sozinho à noite, sentado ao lado da minha cama No silêncio da meia-noite eu escuto, sua doce voz Muitas vezes, quando fecho os olhos, sinto o toque de seus dedos mácios em meus lábios, e quando abro os olhos, o medo me invade e de repente começo a ouvir o sussurro dos ecos do nada Muitas vezes me sinto desorientado e digo a mim mesmo, não é minha fantasia que me faz girar até parecer que estou perdido nas nuvens Não forjei das profundezas dos meus sonhos uma nova divindade com uma voz melodiosa em mãos Será que perdi os sentidos? No meio da minha loucura, criei este caro e querido companheiro Afastei-me da sociedade dos homens e da agitação da cidade para ficar a sós com o objeto do meu amor Fechei os olhos e os ouvidos às formas e rumores da vida, para melhor admirá-la e ouvir sua voz melodiosa Muitas vezes me pergunto, sou um louco que gosta de ficar sozinho e que faz dos fantasmas de sua solidão uma companheira e esposa para sua alma Falo-vos de uma noiva e ficais maravilhados ao ouvir esta palavra Mas quantas vezes somos desconcertados por uma experiência estranha que rejeitamos como impossível Mesmo que sua realidade não possa ser apagada de nossa mente por mais que tentemos Esta mulher em minhas visões tem sido minha esposa e ela compartilhou comigo as alegrias e tristezas da vida Quando acordo de manhã, vejo-a reclinada no meu travesseiro, olhando para mim com os olhos brilhando de bondade e amor maternal Ele está comigo quando planejo qualquer empreendimento e me ajuda a realizá-lo Quando me sento para comer, ela se senta ao meu lado e trocamos ideias e palavras Ao cair da noite, ele está comigo novamente e me diz Estamos trancados neste lugar há muito tempo Vamos passear pelos campos e prados Então deixo meu trabalho e a sigo pelo campo, sentamos em uma pedra elevada e olho para o horizonte distante Ela aponta a nuvem dourada e me faz notar o canto que os pássaros cantam antes de se retirarem para a noite Agradecendo ao Senhor pela dádiva de sua liberdade e paz De vez em quando ele vem ao meu quarto, nos meus momentos de ansiedade e tribulação Mas, assim que a vejo, todas as minhas preocupações e ansiedades se transformam em alegria e calma Quando meu espírito se levanta contra a injustiça do homem pelo homem E vejo seu rosto entre outros rostos dos quais estou pronto para fugir A tempestade do meu coração se acalma, seguida por sua voz celestial de paz Quando estou sozinho e os dardos cruéis da vida destroem meu coração e os grilhões da vida me acorrentam à terra Observo que meu companheiro me olha com olhos cheios de amor E minha amargura se transforma em mansidão E a vida me parece um Éden de felicidade Você pode me perguntar como posso me contentar com essa existência estranha E como um homem como eu, na primavera da vida, é capaz de encontrar alegria em fantasias e sonhos Mas eu lhes digo que os anos que passei em tal estado são a pedra angular do que aprendi sobre vida, beleza, felicidade e paz Porque o companheiro da minha fantasia e eu fomos como pensamentos que flutuam livremente diante da luz do sol Ou na superfície das águas, cantando uma canção à luz da lua Uma canção de paz que adoça o Espírito e conduz a uma beleza inefável A vida é o que vemos e experimentamos através do Espírito, mas passamos a conhecer o mundo à nossa volta através do nosso entendimento e da nossa razão E esse conhecimento nos dá grande alegria ou tristeza Eu estava destinado a sentir tristeza antes de completar 30 anos Quisera ter morrido antes de chegar aos anos que secaram o sangue do meu coração e a seiva da minha vida O mestre Calouci, sentando-se ao lado de seu discípulo, continuou 20 anos atrás, o governador do Monte Líbano me enviou a Veneza em missão de estudo, com uma carta de recomendação ao prefeito da cidade, que ele conheceu em Constantinopla Saí do Líbano a bordo de um navio italiano no mês de Nizam O ar da primavera era perfumado e nuvens brancas pairavam sobre o horizonte como belas pinturas Com que palavras posso descrever a alegria que senti durante a viagem? São todos muito pobres e muito poucos para expressar os sentimentos que batem no coração do homem Os anos que passei com meu companheiro etéreo foram cheios de alegria, deleite e paz Nunca suspeitei que a dor estivesse esperando por mim, nem que o sofrimento espreitasse no fundo do meu copo de alegria Quando o veículo me levou para longe de minhas montanhas e vales nativos e em direção à costa, meu companheiro sentou-se ao meu lado Ele esteve comigo nos três dias alegras que passei em Beirute, andando pela cidade comigo, parando onde parei, sorrindo quando encontrei um amigo Enquanto eu me sentava na varanda do hotel com vista para a cidade, ela se juntou aos meus sonhos Mas uma grande mudança ocorreu em mim quando eu estava prestes a embarcar Senti uma mão misteriosa me agarrar e me puxar para trás, e ouvi uma voz dentro de mim, sussurrando Voltou? Não vais? Volte ao porto antes que o navio parta Mas eu não queria ouvir aquela voz Quando as velas foram içadas, senti-me como um pássaro que de repente caiu nas garas de um falcão e foi arrebatado para o céu Ao anoitecer, quando as montanhas e colinas do Líbano não se perdiam no horizonte, encontrei-me sozinho na popa do barco Olhei em volta, procurando a mulher dos meus sonhos, a mulher que meu coração amava, a esposa dos meus dias, mas ela não estava mais comigo A bela donzela cujo semblante ele via cada vez que olhava para o céu, cuja voz ele ouvia na calada da noite, cuja mão ele segurava quando Vagou pelas ruas de Beirute, ele não estava mais comigo Pela primeira vez na minha vida, encontrei-me completamente sozinho em um navio em alto mar Comecei a andar pelo convés, chamando-a do fundo do coração, olhando para as ondas na esperança de descobrir seu rosto Mas foi tudo em vão A meia-noite, quando todos os passageiros partiram, eu ainda estava no convés, sozinho, atormentado e cheio de ansiedade De repente levantei os olhos e lá estava o companheiro da minha vida, acima de mim, numa nuvem, a pouca distância da proa Pulei de alegria, abri bem os braços e exclamei Por que você me abandonou, meu amor? Onde você foi? Onde você esteve? Venha amorosamente perto de mim e nunca mais me deixe sozinho Mas ela não se moveu Em seu rosto notei sinais de tristeza e amargura, que eu nunca tinha visto antes Falando baixinho e em tom triste, ele me disse Eu me levantei das profundezas do mar para te ver mais uma vez Agora vá para sua cabine e vá dormir Entregue ao sono Dizendo essas palavras, ele se derreteu nas nuvens e desapareceu Eu a chamei freneticamente, como uma criança faminta Abri os braços em todas as direções, mas a única coisa que eles seguravam era o ar noturno, denso de umidade Desci para o meu beliche, sentindo o fluxo e refluxo dos elementos furiosos dentro de mim Era como se estivesse a bordo de um navio completamente diferente, fustigado pelas marés agitadas da Perplexidade e do desespero Curiosamente, assim que meu rosto tocou o travesseiro, caí em um sono profundo Sonhei, e em meu sonho vi uma macieira em forma de cruz, pendurada na qual, como se estivesse crucificada Era a companheira de minha vida Gotas de sangue fluíram de suas mãos e pés, que caíram sobre as flores murchas da árvore O barco flutuava dia e noite, mas eu me sentia em transe, sem saber se era um ser humano viajando para um clima diferente ou um espectro se movendo em um céu nublado Em vão implorei a providência que me permitisse ouvir o som de sua voz, ou ver um vislumbre de sua sombra, ou desfrutar da suave carícia de seus dedos frágeis em meus lábios Catorze dias se passaram e ele ainda estava sozinho No décimo quinto dia, ao luar, avistamos ao longe a costa da Itália, e entre duas luzes chegamos ao porto Uma multidão a bordo de gôndolas decoradas com insígnias saiu ao encontro do navio para receber os passageiros da cidade A cidade de Veneza está situada em muitas pequenas ilhas, próximas umas das outras Suas ruas são canais e seus muitos palácios e residências são construídos sobre a água As gôndolas são seu único meio de transporte Meu gondoleiro me perguntou aonde eu ia, e quando lhe disse que queria visitar o prefeito de Veneza, ele me olhou com um estranho mistério Ao entrarmos nos canais, a noite espalhava sua manta negra sobre a cidade Luzes brilhavam nas janelas abertas de palácios e igrejas, e seus reflexos na água davam à cidade a aparência de algo vislumbrado na visão fantasmagórica de um poeta, feiticeira e feiticeira ao mesmo tempo Quando a gôndola chegou à confluência dos canais, de repente ouvi o trágico badalar dos sinos da igreja Embora eu estivesse em transe espiritual, totalmente ausente da realidade, os ecos afundaram em meu coração e deprimiram meu espírito A gôndola atracou e foi ancorada ao pé de uma escadaria de mármore que levava a uma rua pavimentada O gondoleiro apontou para um palácio suntuoso que ficava no meio de um jardim e me disse Aqui é o seu destino Subi lentamente os degraus que levavam ao palácio, seguido pelo gondoleiro que carregava meus pertences Chegando na porta, paguei e me despedi, agradecendo Bati e a porta se abriu Rumores de choro e soluços me saudaram quando entrei Estremeci e fiquei pasmo Fui abordado por uma velha empregada doméstica que me perguntou em tom sombrio o que eu queria Este é o palácio do prefeito Perguntei-lhe Ele disse que sim com um aceno de cabeça Então dei a ele a carta que o governador do Líbano me deu Ele olhou para ela e retirou-se solenemente para a porta que comunicava com a sala de recepção Virei-me para o jovem criado e perguntei-lhe a causa da tristeza que pairava sobre o quarto Ele respondeu que a filha do prefeito havia morrido naquele mesmo dia e, ao dizer essas palavras, cobriu o rosto e derramou lágrimas amargas Imagine o que poderia sentir um homem que acabava de navegar no oceano, oscilando entre a esperança e o desespero, e que, no final de sua jornada, se encontrava à porta de um palácio povoado por fantasmas cruéis de consternação e choro Imagine os sentimentos de um estrangeiro em busca de hospitalidade e descanso em um palácio, apenas para ser encontrado nas asas brancas da morte O velho servo voltou logo e, com uma reverência, me disse O prefeito está esperando por você Ele me mostrou outra porta no final de um corredor e, com um gesto, me convidou a entrar Lá encontrei um grupo de padres e outros dignitários, mergulhados no mais profundo silêncio No centro da sala fui recebido por um Velho de longa barba branca, que me apertou a mão e disse Temos a infelicidade de lhe dar o bem-vindo quando você vem de terras tão remotas, em um dia em que lamentamos a perda de nossa querida filha No entanto, confio que nossa tristeza não interferirá em nada com sua missão, a qual posso garantir que farei o possível para atender Agradeci a gentileza e expressei minhas sinceras condolências Depois disso ele me indicou um lugar e eu me juntei ao grupo austero e silencioso Vendo os rostos tristes dos presentes e ouvindo seus soluços abafados, senti meu coração sobrecarregado de desânimo e dor Logo os enlutados foram embora um a um, deixando apenas o pai enlutado e eu Quando eu também fiz um movimento para me retirar, ele me segurou e disse Meu amigo, peço-lhe que não vá, seja nosso convidado, se não se importa de nos acompanhar em nosso luto Suas palavras me comoveram profundamente, a sentir e ele continuou dizendo Os homens do Líbano são extremamente hospitaleiros estrangeiros, não devemos nos permitir ser superados em gentileza e cortesia por nosso hóspede do Líbano Ele tocou uma campainha e um mordomo apareceu, vestido com um magnífico uniforme Mostre nosso hóspede ao quarto da ala leste, disse ele, e faça com que ele seja atendido como merece enquanto estiver conosco O mordomo me conduziu a uma sala espaçosa e luxuosamente mobiliada Assim que ele saiu, me joguei no divã e comecei a refletir sobre minha situação nesta terra estrangeira Repassei as primeiras horas que passei ali, tão longe do meu país natal Em poucos minutos o mordomo voltou, trazendo-me o jantar em uma bandeja de prata Depois do almoço, comecei a andar pela sala, inclinando-me de vez em quando para fora da janela Para olhar o céu veneziano e ouvir as vozes dos gondoleiros e a batida rítmica de seus reimos Não demorou muito para eu sentir sono e, reclinando meu corpo cansado na cama, me entreguei completamente a um esquecimento de tudo Em que o torpor do sono se misturava com a vigília da vigília Não sei quantas horas ficaria imerso nesse estado, porque há grandes espaços de vida que o espírito atravessa e não poderíamos medir com o tempo essa invenção do homem A única coisa que senti e ainda sinto é a condição infeliz em que estava De repente, notei que um fantasma pairava sobre mim, foi um espírito sutil que me chamou, embora não com sinais sensatos Levantei-me e rumei para o corredor, como impelido ou arrastado por alguma força divina Caminhava sem vontade, como num sonho, e parecia-me que me movia num mundo além do tempo e do espaço Quando cheguei ao final do corredor, abri uma porta e me encontrei em uma anticâmara de vastas proporções No centro da qual havia um caixão cercado de velas flamejantes e guirlandas de flores brancas Ajoelhei-me ao lado do caixão e olhei para a figura que jazia nele Ali, diante de mim, coberto pelo véu da morte, estava o rosto da minha amada, a companheira da minha vida Ela era a mulher que ele tanto amava, rígida agora no frio da morte, envolta em uma mortalha branca Cercada de flores brancas e velada pelo silêncio de séculos Ó Senhor do amor, da vida e da morte Você é o Criador de nossas almas Você guia nossos espíritos para a luz e para as trevas Você acalma nossos corações e os assusta com dor ou com esperança Você acabou de me mostrar o companheiro da minha juventude nesta forma congelada e inerte Senhor, você me arrancou da minha pátria para me levar a outra e me revelou o poder da morte sobre a vida e a dor sobre a alegria Você plantou um lírio branco no deserto do meu coração partido e me levou a um vale remoto para me mostrar outro lírio seco Ó amigos da minha solidão e do meu exílio Deus quer que eu esvaziei o cálice amargo da vida Sua vontade será feita Somos apenas átomos frágeis no céu infinito e só podemos obedecer e cumprir a vontade da providência Se amamos, esse amor não vem de nós ou para nós Se nos regozijamos, nossa alegria não está em nós mesmos, mas na própria vida Se sofremos, nosso sofrimento não está em nossas feridas, mas no próprio coração da natureza Não estou lamentando quando conto esta história, porque quem lamenta duvida da vida, e eu sou um crente firme Acredito no valor dos fel que se misturam em cada mistura que apreço na taça da vida Acredito na beleza da dor que penetra e satura meu coração Acredito na compaixão suprema desses dedos de aço que dilaceram minha alma Está é minha história Como poderei terminá-lo, quando na realidade não tem fim? Permaneci ajoelhado diante do caixão, afundado em silêncio e fiquei contemplando aquele semblante angelical até o amanhecer Então me levantei e voltei para o meu quarto, esmagado pelo peso esmagador da Eternidade e sustentado pela dor de toda a humanidade sofredora Três semanas depois, deixei Veneza e voltei ao Líbano Parecia-me ter vivido milhares de anos nas vastas e silenciosas profundezas do passado Mas a visão me seguiu Embora eu a tenha encontrado morta novamente, ela ainda estava viva em mim A sua sombra sofri e aprendi Você sabe perfeitamente bem, meu discípulo, quais foram meus sofrimentos Tenho me esforçado para transmitir conhecimento e sabedoria ao meu povo e seus governantes Levei a Aures, governador do Líbano, os gritos dos oprimidos que estavam sendo humilhados e esmagados pelas injustiças e perversidades dos funcionários de seu estado e dos dignitários da igreja Aconselhei-o a seguir o caminho de seus ancestrais e tratar seus súditos como eles, com misericórdia, caridade e compreensão Eu lhe disse, o povo é a glória de nosso reino e a fonte de sua prosperidade Diga-lhe ainda mais, há quatro coisas que um governante deve banir de seu reino Raiva, avareza, mentira e violência Por esses e outros ensinamentos, fui punido, banido e excomungado pela igreja Mas chegou uma noite em que Aures, com o coração perturbado, não conseguiu dormir De pé em sua janela, ela olhou para o céu Que maravilha! Quantos corpos celestes perdidos no infinito Quem criou este mundo misterioso e admirável? Quem dirige as trajetórias dessas estrelas? Que relação esses corpos remotos têm com os nossos? Quem sou eu e por que estou aqui? Todas essas perguntas Aures se fez Então ele se lembrou do meu exílio e lamentou o tratamento duro que me havia submetido Ele imediatamente mandou me chamar, implorando meu perdão Ele me deu um manto oficial e me proclamou seu conselheiro diante de todo o povo, enquanto colocava uma chave de ouro em minha mão Não sinto o menor arrependimento pelos meus anos de exílio Quem quiser buscar a verdade e anunciá-la à humanidade tem que sofrer Minhas dores me ensinarão a compreender as do meu próximo, nem perseguição nem exílio nublarão a visão que pousa dentro de mim E agora estou cansado Terminada a sua história, o mestre despediu-se do seu discípulo, que se chamava Almutada, que significa o convertido E foi para o seu retiro descansar corpo e alma do cansaço das velhas memórias 2. Morte do Mestre Duas semanas depois, o mestre adoeceu e uma multidão de seus admiradores veio à ermida para perguntar sobre sua saúde Quando chegaram ao portão do jardim, viram um padre, uma freira, um médico e Almutada saindo dos aposentos do mestre O discípulo amado anunciou a morte do mestre A multidão começou a chorar e soluçar, mas Almutada não derramou uma única lágrima nem disse uma palavra Por algum tempo ele estava perdido em seus próprios pensamentos, até que finalmente se levantou na pedra do tanque de peixes e falou Irmãos e compatriotas, todos acabaram de ouvir a triste notícia da morte do mestre O imortal profeta do Líbano se entregou ao sono eterno e sua alma abençoada se eleva acima de nós nos céus do Espírito Além da tristeza e da tristeza, sua alma se livrou da escravidão do corpo e se livrou dos fardos e da febre desta vida terrena O mestre deixou este mundo material, vestido com as vestes da glória, e passou para outro mundo livre de dificuldades e aflições Agora é onde nossos olhos não podem vê-lo e nossos ouvidos não podem ouvi-lo Ele mora no mundo espiritual, cujos habitantes precisam dele desesperadamente Está agora a conhecer um novo cosmos, cuja história e beleza sempre o fascinarão e cuja linguagem sempre se esforçou por aprender Sua vida nesta terra constituiu uma longa cadeia de feitos gloriosos Era uma vida de meditação constante, porque o mestre descansava apenas no trabalho Ele amava o trabalho, que ele definiu como amor visível Sua alma era inquieta, que não podia descansar senão no colo da vigília Seu coração era amoroso, cheio de bondade e zelo Tal foi a vida que ele levou nesta terra Era uma fonte de sabedoria que brotava do seio da eternidade Uma corrente pura desse conhecimento que rega e vivifica a mente do homem E agora esse rio deságua nas praias da eternidade Que nenhum intruso chore por ele ou derrame lágrimas por sua partida Deve-se ter em mente que somente aqueles que estiveram em frente ao templo da vida Sem fazer a terra frutificar com uma gota de suor da testa Merecem lágrimas e lamentações ao deixá-lo Mas, o mestre não passou todos os dias de sua vida trabalhando em benefício da humanidade Existe alguém presente que não tenha bebido da fonte pura de sua sabedoria Portanto, quem quiser um ralo deve oferecer a sua alma abençoada um hino de louvor e ação de graças E não os ecos sombrios de seus lamentos Quem lhe quiser prestar a homenagem que merece Que assimiliu conhecimento nos livros cheios de sabedoria que legou ao mundo Nada é dado ao gênio, apenas recebido dele Esta é a única maneira de honrá-lo Não é necessário chorar por ele Mas regozijar-se e beber das profundezas de sua sabedoria Só assim poderá ser pago o tributo que lhe é devido Depois de ouvir as palavras do discípulo A multidão se retirou e todos voltaram para suas casas com um sorriso nos lábios E com canções de agradecimento em seus corações A unutada ficou sozinho neste mundo Mas a solidão nunca tomou conta de seu coração Porque a voz do mestre sempre ressoou em seus ouvidos Exortando-o a continuar trabalhando e a semear as palavras do profeta No coração e na mente de todos que quisessem ouvi-lo de livre e espontânea vontade Passou muitas horas no jardim meditando sozinho nos pergaminhos que o mestre lhe deu E nos quais havia Deixou escritos suas palavras de sabedoria Após quarenta dias contínuos de meditação A unutada deixou o retiro de seu mestre e começou a vagar pelas aldeias, vilas e cidades da antiga Fenícia Um dia, enquanto atravessava a praça do mercado na cidade de Beirute, uma multidão o seguiu Ele parou em um passeio público, a multidão se reuniu ao seu redor e ele falou com a voz do mestre, dizendo A árvore do meu coração está carregada de frutos, venham, vocês famintos, e recolham-nos Coma e fique satisfeito Venha e receba da abundância do meu coração e alivie minha carga Minha alma desmorona sob o peso do ouro e da prata Venham, caçadores de tesouros, encha suas malas e aliviei meu peso Meu coração transborda com o vinho dos tempos Venham, todos vocês com sede, bebam e matem sua sede Outro dia vi um homem rico parado na porta do templo, estendendo as mãos cheias de pedras preciosas para os transeuntes, enquanto os chamava e dizia Tenha piedade de mim Tire essas joias de mim, pois elas enfraquecerão minha alma e endurecerão meu coração Tenha piedade de mim, leve-os e restaure-me à saúde Mas nenhum dos fiéis ouviu seus apelos Olhei para o homem e disse a mim mesmo Certamente seria melhor se ele fosse um mendigo Vagando pelas ruas de Beirute e estendendo a mão trêmula Pedindo esmola e voltando para casa à noite de mãos vazias Vi um rico e generoso cheque de Damasco armar suas tendas no árido deserto da Arábia e nas encostas das montanhas Ao cair da noite, mandou seus escravos procurar viajantes para lhes dar abrigo e abrigo em suas tendas Mas as estradas irregulares eram solitárias e os criados nunca lhe traziam convidados E reflete sobre o destino do triste cheque e meu coração me falou, dizendo, sem dúvida, seria melhor se ele fosse um mendigo Com um cajado na mão e uma tigela pendurada no braço E que compartilhasse o pão da amizade com seus companheiros junto aos montes de lixo nos arredores da cidade Eu vi no Líbano a filha do governador, que se levantou da cama vestida com um manto precioso Seu cabelo estava untado com almisca e seu corpo estava envolto em perfume Ela estava andando pelo jardim do palácio de seu pai em busca de um amante As gotas de orvalho que molhavam a grama molhavam a bainha de seu vestido Mas infelizmente Entre todos os súditos de seu pai não havia ninguém para amá-la Refletindo sobre o humor conturbado da filha do governador, minha alma me avisou, dizendo Não seria melhor para ela ser filha de um lavrador obscuro Que levava as ovelhas de seu pai ao pasto e as devolvia ao aprisco ao cair da noite Entre as fragrâncias da terra e das videiras, em seu tosco vestido de pestora Pelo menos, não importa o quão ruim as coisas fossem para ela Ela poderia sair da cabana de seu pai e na calada da noite ir em busca de seu amante Que a esperaria junto ao riacho murmurante A árvore do meu coração está carregada de frutos Vinde, almas famintas, recolhei-os, comei e fartei-vos Meu espírito transborda de vinho envelhecido Venham, corações sedentos, bebam e matem sua sede Quisera eu ser uma árvore que não florescesse nem desce frutos Porque a dor da fertilidade é mais cruel que a amargura da infertilidade E o sofrimento do rico generoso é mais terrível do que a miséria do pobre mendigo Eu gostaria de ser um poço seco, para que as pessoas jogassem pedras em minhas profundezas Porque é melhor ser um poço vazio do que uma fonte de água pura, intocada por lábios sedentos Eu pediria a Deus que fosse uma cana quebrada, pisada pelo pé do homem Porque isso é melhor do que ser uma lira na casa de alguém cujos dedos estão doloridos e todos os membros de sua casa são surdos Ouçam-me, filhos e filhas do meu país, medite nestas palavras que lhe chegaram pela voz do profeta Faça um buraco para eles no peito do seu coração e que a semente da sabedoria germine no jardim da nossa alma Porque este é o dom precioso do Senhor E a fama de Almutada se espalhou por toda a terra e muitas pessoas vieram para homenageá-lo de outros países e ouvir o porta-voz do Mestre Médicos, advogados, poetas e filósofos o atormentavam com várias perguntas onde quer que o encontrassem Fosse na rua, na igreja, na mesquita, na sinagoga ou onde quer que os homens se reunissem Suas mentes foram enriquecidas por suas belas palavras, que passaram de boca em boca Ele lhes falou sobre a vida e a realidade da vida, dizendo-lhes assim O homem é como a espuma do mar, flutuando na superfície da água Quando o vento sapra, desaparece como se nunca tivesse existido É assim que nossas vidas são arrebatadas pelo sopro da morte A realidade da vida é a própria vida, que não começa no ventre da mãe nem termina na sepultura Porque os anos que passam são apenas um momento na vida eterna E o mundo da matéria e tudo nele é apenas um sonho comparado ao despertar que chamamos de terror da morte O éter espalha todos os ecos de nosso riso, todos os suspiros exalados por nossos corações E retém sua ressonância, que responde a cada respiração nascida da alegria Os anjos acompanham cada lágrima derramada pela tristeza E trazem aos ouvidos dos espíritos que flutuam no céu do infinito Cada canto de alegria emanado de nossos afetos Lá, no mundo futuro, veremos e sentiremos todas as vibrações de nossas emoções E todos os movimentos de nossos corações Compreenderemos o significado da divindade que está dentro de nós e a qual não prestamos atenção porque somos arrastados pelo desespero Essa ação que, em meio a nossa culpa, chamamos hoje de fraqueza Aparecerá amanhã como um elo essencial na cadeia completa do homem As tarefas cruéis pelas quais não recebemos compensação viverão conosco e irradiarão seu esplendor e serão arautos de nossa glória E as dificuldades que enfrentamos serão como uma coroa de louros em nossas cabeças glorificadas Depois de pronunciar estas palavras, o discípulo estava prestes a retirar-se da multidão para descansar corporalmente das labutas do dia Quando viu um jovem olhando para uma bela donzela Com olhos nos quais se refletia a perplexidade E o discípulo se dirigiu a ele, dizendo Você está preocupado com os numerosos credos que a humanidade professa Você está perdido no válido Crenças contrárias Você acha que estar livre de energia é menos grave e pesado do que o jugo da submissão E que a opção de discordar dá ao homem mais segurança do que o bastião do assentimento Se você está neste caso, faça da beleza sua religião e adore-a como se ela fosse sua deusa Pois é a obra visível, manifesta e perfeita das mãos de Deus Afaste-se daqueles que brincarão com o divino como se fosse uma farsa e se associarão à ganância e ao orgulho Acredita no divino da beleza, que é ao mesmo tempo o início de nosso culto à vida e à fonte de nossa fome de felicidade Faça penitência diante da beleza e espia seus pecados Porque a beleza aproxima seu coração do trono da mulher, que é o espelho de seus afetos e a mestra de seu coração nos segredos da natureza, lar de sua vida E antes de dispensar a multidão ao seu redor, acrescentou Neste mundo existem duas linhagens de homens, os homens de ontem e os homens de amanhã A qual deles você pertence, irmãos? Minha Venha, permita-me observá-lo e descobrir se você é um daqueles que entram no mundo da luz, ou um daqueles que avançam pela terra das trevas Venha, me diga quem você é e o que você é Você é um político que diz a si mesmo, vou usar meu país para meu próprio benefício Então você não passa de um parasita vivendo dos outros Ou você é um patriota sincero, sussurrando no ouvido do seu eu interior, gosto de servir ao meu país como um cidadão fiel Nesse caso, você está Um oásis no deserto, pronto para matar a sede do viajante Ou você é um comerciante que aproveita e explora as necessidades do povo, acumulando mercadorias para revendê-las a preços e exorbatos Se sim, você é um réprobo, e não importa se você mora em um palácio ou se sua casa é uma prisão Ou você é um homem honesto que facilita para o agricultor e o tecelão vender seus produtos, faz a mediação entre comprador e vendedor e permite que outros ganhem também e não apenas você Então, você é um homem justo, e não importa se eles te cobrem de elogios ou ignomíneas Você é um líder religioso, que tece com a simplicidade e simplicidade dos crentes um manto escarlate para seu corpo E com sua bondade uma coroa de ouro para sua cabeça e, embora aproveite a abundância de Satanás, você continua pregando o ódio a Satanás Nesse caso você é um herege e não importa se você jejuar o dia todo E você reza a noite toda Ou você é um homem fiel que vê na bondade do povo a base para a melhoria De toda a nação e em cuja alma está a escada da perfeição que conduz ao Espírito Santo Se você é um desses, você se torna como um lírio no jardim da verdade E não importa se sua fragrância se espalha entre os homens ou se dissipa no ar Porque ali será preservada eternamente Ou você é um jornalista que vende seus princípios nos mercados de escravos e se realiza na calúnia, na desgraça das pessoas e no crime Então você é como um abutre faminto tentando se empanturrar de carne podre Ou você é um professor que se coloca no palco da história e, inspirado pelas glórias do passado, prega a humanidade e age de acordo com o que prega Se assim for, você é um remédio para a humanidade sofredora e um bálsamo para os corações doloridos Você é talvez um governador que olha por cima do ombro para seus governados e que não faz nada além de espremer o dinheiro deles e explorá-los para seu próprio benefício Bem, você é como o joio no celeiro da nação Você é um servidor público dedicado, que ama o povo e está sempre à procura de proporcionar-lhe bemestar, e tem inveja de sua prosperidade Se assim for, você é uma verdadeira bênção nos campos de pão da nação Ou você é um daqueles meridos que se considera no direito de cometer todos os tipos de outrages, mas considera ilegal qualquer ação reprovável de sua esposa Nesse caso, você é como os selvagens já desaparecidos, que Eles viviam em cavernas e cobriam sua nudez com peles de vermes Ou você é um companheiro fiel, cuja esposa está sempre ao seu lado, compartilhando todos os seus pensamentos, suas alegrias e seus triunfos Se você é assim, você se torna como aquele que caminha de madrugada diante de uma nação rumo ao meio-dia da justiça, da razão e da sabedoria Você é um escritor que orgulhosamente ergue a cabeça acima do vulgar, enquanto seu cérebro fica atolado no abismo do passado, cheio de farrapos e escombros inúteis de iras Se sim, você é como uma poça de água parada, ou é um daqueles pensadores profundos que esquadrinham seu eu interior, eliminando o que é inútil, gasto e ruim, para manter apenas o que é útil e bom Nesse caso, você é maná para os famintos e água limpa e fresca para os sedentos Você é um poeta cheio de barulho e vazio de ecos musicais Então você é como um daqueles palhaços que nos fazem rir quando choram e nos fazem chorar quando riem Ou você é uma dessas almas privilegiadas em cujas mãos Deus colocou um alaúde para que você console os espíritos dos homens com sons celestiais e conduza seus vizinhos para a vida e a beleza da vida Se você tem essa sorte, você é como uma tocha que ilumina nosso caminho, uma doce inspiração para nossos corações tristes e uma revelação do divino em nossos sonhos Portanto, a humanidade está dividida em duas longas filas, uma composta de velhos e aleijados, que se apoiam em bengalas fracas e arquejam enquanto avançam pelo caminho da vida como se estivessem subindo o cume de uma montanha quando, em realmente descendo ao abismo E a outra fileira é composta por jovens que parecem correr com asas nos pés, cantando como se tivessem cordas argentinas na garganta e subindo em direção aos camos como se arrastados por algum poder mágico e irresistível A qual desses dois grupos vocês pertencem, meus irmãos? Façam a si mesmos esta pergunta, quando estiverem sozinhos no silêncio da noite Julgue por si mesmo se você pertence aos escravos de ontem ou aos homens livres de amanhã E Almutada voltou ao seu retiro e não foi visto por muitos meses, porque se entregou à leitura e à reflexão sobre as sabias palavras que seu mestre deixou escritas nos pergaminhos de que foi feito herdeiro Aprendeu muito, principalmente muitas coisas que nunca ouvira da boca de seu mestre e das quais não fazia ideia Ele jurou não deixar o eremitério até que tivesse estudado e dominado completamente o que o mestre havia deixado na terra, para que ele pudesse comunicá-lo aos seus concidadãos Desta maneira Almutada prevaleceu nas doutrinas de seu mestre, esquecendo-se de si mesmo e de tudo ao seu redor, bem como de todos aqueles homens que ouviram sua palavra nos mercados e ruas de Beirute Seus seguidores tentaram em vão localizá-lo e chegar onde ele estava, quando começaram a se preocupar com seu destino O próprio governador do monte, dirigindo-se aos funcionários do estado, viu-se recusando tal honra com a seguinte mensagem Voltarei para vê-lo em breve e trarei uma mensagem especial para toda a cidade O governador decretou que todos os cidadãos saíssem para receber Almutada no dia em que ele deveria aparecer em público, para recebê-lo com todas as honras em suas casas, em igrejas, mesquitas, sinagogas e centros de estudos e que estivessem prontos para ouvir com reverência as suas palavras Por que? Sua voz era a voz do profeta O dia em que Almutada finalmente saiu da aposentadoria para iniciar sua missão tornou-se um dia de júbilo e festa popular Almutada se expressou livremente e sem pretensão ou desvios de qualquer tipo, pregou o evangelho do amor e da fraternidade Ninguém ousou irritá-lo mesmo com o exílio do país ou com as excomunhões da igreja Quão diferente tinha sido o triste destino de seu mestre, a quem haviam banido e excomungado, sem conceder-lhe um eventual perdão e sem chamá-lo de volta do exílio A voz de Almutada ressoou sob os céus de todo o Líbano Com o passar do tempo, suas palavras foram impressas em um livro em forma de epistolas, que foram distribuídas por toda a antiga Fenícia e outros países árabes Algumas das epistolas foram escritas com as próprias palavras do mestre, mas outros foram Resgatados por mestre e discípulo de antigos volumes de sabedoria e tradições populares A voz do mestre Um da vida A vida é uma ilha em um oceano de solidão, uma ilha cujas rochas são esperança, cujas árvores são sonhos, cujas flores são solidão e cujos riachos são sede Sua vida, meus companheiros, é uma ilha separada de todas as outras ilhas e regiões Não importa quantos navios saiam de suas costas em direção a outros climas, não importa quantos barcos toquem suas praias, você continua sendo uma ilha solitária que sofre com a angústia de Solidão e desejo de felicidade Você é desconhecido para seus semelhantes e está muito longe de sua simpatia e compreensão Meu irmão, eu vi você sentado em sua montanha de ouro, regozijando-se em suas riquezas Orgulhoso de seus tesouros e seguro em sua fé cega de que cada punhado de ouro que você acumulou constitui um elo invisível que une os desejos e pensamentos dos outros Homens com os seus Eu o vi em minha mente como um grande conquistador liderando suas tropas, empenhado em destruir as fortalezas de seus inimigos Mas, olhando para vocês novamente, não encontrei nada além de um coração solitário ancorado em seus peitos Um pássaro sedento trancado em uma gaiola dourada, com seu pote de água vazio Eu te vi, meu irmão, empoleirado no trono de glória, enquanto seu povo o cercava aclamando sua majestade Cantando as glórias de seus grandes feitos, louvando sua sabedoria e levantando os olhos para você com a expressão de quem olha para um profeta Exultante e jubiloso seus espíritos até o próprio pavilhão do céu E quando você olhou para seus súditos, vi em seu rosto os sinais de felicidade, poder e triunfo, como se você fosse a alma do corpo deles Mas, olhando para você, eis que eu te encontrei sozinho em sua solidão, de pé ao lado de seu trono Como um exilado estendendo a mão em todas as direções, implorando compaixão e misericórdia de espectros invisíveis Implorando por abrigo, embora só haja de lhe um pouco de calor e amizade Eu vi você, meu irmão, apaixonado por uma bela mulher, entregando seu coração diante do altar de sua beleza Quando surpreende o olhar de ternura e amor maternal que ela te dirigiu, disse a mim mesmo Viva o amor que baniu a solidão deste homem e uniu seu coração a outro Mas quando eu levantei meus olhos para você novamente, eu vi dentro de seu coração amoroso outro coração solitário Derramando em vão lágrimas amargas por revelar seus segredos a uma mulher E por trás de sua alma cheia de amor, outra alma solitária que era como uma nuvem errante Desejava em vão dissolver-se em lágrimas que inundavam os olhos de sua amada Sua vida, meu irmão, é uma morada solitária separada das moradas de outros homens É uma casa em cujo interior o olhar do vizinho não pode penetrar Se afundar na escuridão, a lâmpada do seu vizinho não poderá acendê-la Se estivesse vazio de suprimentos, as dispensas de seus vizinhos não poderiam enchê-lo Se você estivesse em um deserto, você não poderia entrar nos jardins de outros homens, cultivados e cuidados por outras mãos Se estivesse no topo de uma montanha, você não poderia baixá-lo ao vale pisado pelos pés de outros homens O espírito da sua vida, meu irmão, está assediado pela solidão e se não fosse essa solidão e esse abandono Você não seria você, nem eu seria eu Não fosse essa solidão e esse abandono desolado Eu chegaria a acreditar, ouvindo sua voz, que era minha, e vendo seu rosto, que era eu me olhando no espelho Dois mártires da lei do homem Você nasceu no berço da dor e cresceu no colo do infortúnio e na casa da opressão Você está comendo uma crosta seca, umedecida apenas com suas lágrimas Você é um soldado forçado pela dura lei do homem a abandonar sua esposa e filhos A se jogar no campo de batalha para defender a ganância, que seus governantes chamam falsamente de dever Você é um poeta contente com as migalhas da vida, feliz com sua posse de pergaminho e tinta Você é um prisioneiro, acorrentado em uma cela escura por algum pequeno crime e condenado por aqueles que buscam reformar o homem corrompendo-o Você é uma jovem a quem Deus concedeu o dom da beleza, mas vítima da licenciosidade desajeitada do homem rico que a enganou e comprou seu corpo, mas não seu coração, e a abandonou a miséria e a desgraça Se você é um desses seres, você é um mártir da lei do homem Você é infeliz e sua desgraça é fruto da iniquidade do forte e da injustiça do tirano, da brutalidade do rico e do egoísmo do libertino e do avarento Coragem, meus amados enlutados, porque por trás deste mundo de matéria existe um grande poder, um poder que é todo justiça, misericórdia, misericórdia e amor Você é como uma flor que cresce na sombra, a brisa suave chega e leva nossa semente à luz do sol, onde você viverá novamente em beleza Você é como a árvore nua que se curva sob as neves do inverno A primavera virá e espalhará sobre você suas roupas verdejantes E a verdade rasgará o véu de lágrimas que esconde nossa brisa Coloco vocês dentro de mim, meus irmãos aflitos, amo vocês e desprezo seus opressores Três pensamentos e meditações A vida nos leva de um lugar para outro, o destino nos move de um ponto a outro E nós, levados em suspense por esses dois gêmeos, ouvimos vozes temerosas e vemos apenas o que se apresenta como um obstáculo em nosso caminho A beleza é revelada a nós sentados em um trono de glória, mas nós nós nos aproximamos dela em nome da luxúria Nós a despojamos de sua coroa de pureza e manchamos seu vestido com nossa perversidade O amor passa por nós com um manto de mansidão, mas fugimos dele por medo, ou nos escondemos no escuro, ou também o seguimos para fazer o mal em seu nome Até o homem mais sábio se curva diante do peso imponente do amor, mas na verdade é tão leve quanto a brisa brincalhona do Líbano La libertad convida-nos à sua mesa para saborear as suas saborosas iguarias e o seu generoso vinho Mas quando nos sentamos nele, comemos vorazmente e engasgamos A natureza estende-nos os seus braços acolhedores e convida-nos a desfrutar da sua beleza Mas temos medo de seu silêncio e corremos para as cidades populosas, para nos abrigarmos nelas Como ovelhas fugindo do lobo mau A verdade nos visita, atraída pelo riso alegre e inocente de Uma criança, ou pelo beijo de um ente querido, mas quase todos nós fechamos as portas do afeto para ela e a tratamos como se ela fosse uma inimiga O coração humano clama por socorro, a alma humana nos implora para libertá-la, mas não ouvimos suas suplicas, nem a ouvimos nem a compreendemos Em vez disso, chamamos de louco quem ouve e entende, e fugimos dele Assim passam as noites e vivemos na inconsciência, e os dias nos cumprimentam e nos abraçam Mas estamos em constante medo dia e noite Agarramos-nos à terra quando temos as portas do coração do Senhor bem abertas Pisamos o pão da vida, enquanto a fome dói nosso coração Quão boa é a vida do homem, mas quão distante está o homem da vida 4. O primeiro olhar O primeiro beijo É a primeira bebida da taça do néctar da vida derramado pela deusa É a linha que separa a dúvida desorientadora do espírito e a tristeza do coração, da certeza que inunda o eu interior de alegria É o início da canção da vida e o primeiro ato do drama do homem ideal É o elo de ligação entre o estranho do passado e o brilhante e promissor do futuro, a ligação do silêncio das emoções com a sua canção É uma palavra sussurrada por quatro lábios que proclamam o amor rei, trono do coração e coroa da fidelidade É o toque delicado dos dedos sutis da brisa nos lábios da rosa, murmurando um longo suspiro de alívio e um doce gemido É o início dessa vibração mágica que transporta os amantes para o mundo dos pesos e medidas, dos sonhos e das revelações É a união de duas flores perfumadas e a mistura de suas emanações perfumadas para criar uma terceira alma Da mesma forma que o primeiro olhar é como uma semente que a deusa semeia no campo do coração humano E o primeiro beijo é a primeira flor que brota no galho da árvore da vida Casamento aqui o amor começa a transformar a prosa da vida em rinous e cânticos de louvor Com música composta à noite para ser cantada de dia Aqui os anseios de amor afastam o véu e iluminam os camos do coração, criando uma felicidade que nenhum outro é capaz de superar Senão a que a alma sente quando abraça Deus O casamento é a união de duas divindades para que uma terceira nasça na terra É a união de duas almas em amor vigoroso, para abolir a separação É a unidade augusta que funde as unidades separadas em dois espíritos É o elo de ouro de uma corrente que começa com um olhar e termina na eternidade É a chuva pura que cai de um céu imaculado, para frutificar e abençoar os campos da natureza divina Assim como o primeiro olhar dos olhos da amada é como uma semente lançada no coração do homem E o primeiro beijo de seus lábios como uma flor que brota do galho da árvore da vida Também a união de dois amantes em um vínculo matrimonial é como o primeiro fruto da primeira flor dessa semente 5. Da divindade do homem Chegou a primavera e a natureza começou a falar no murmúrio das gregas e ribeiras E nos sorrisos das flores, e a alma do homem sentiu-se feliz e contente Mas, de repente, a natureza se enfureceu e devastou a bela cidade E o homem esqueceu seu riso, sua bajulação e sua hospitalidade Em uma hora terrível, a força cega da natureza destruiu o que mil gerações haviam construído A morte horrenda rasgou e esmagou homens e animais em suas garas As chamas devastadoras queimaram o homem com suas propriedades e bens Uma noite sombria e aterrorizante engolfou a beleza da vida como uma mortalha de cinzas Os elementos desencadeados se enfureceram e destruíram o homem Com suas casas e tudo o que havia saído do trabalho de suas mãos Em meio a esse terrível trovão de destruição que surgiu das entranhas da terra Em meio a essa miséria e tanta ruína, a pobre alma ficou olhando de longe toda essa desolação E meditando com amargura sobre a fraqueza do homem e a onipotência de Deus Ele refletiu sobre o inimigo da humanidade Que estava escondido sob as camadas da terra e entre os átomos do éter Ele ouviu os gritos das mães e os gritos das crianças famintas e sentiu parte de sua dor Ele meditou sobre a selvageria dos elementos e a pequenez do homem E lembrou como ontem, sem ir mais longe, os filhos do homem dormiam em segurança em suas casas Mas eram fugitivos apatridas que lamentavam a ruína de sua opulenta cidade ao vê-la ao longe Trocavam a esperança pelo desespero, a alegria pela tristeza, a vida de paz pela tribulação da guerra Com o coração partido sofreu por aqueles que ficaram presos entre as garas de ferro da dor, amargura e desespero E enquanto a alma meditava, sofria e duvidava, reta, da justiça da lei divina que une todas as forças do mundo Murmurava no ouvido do silêncio Por trás de toda essa criação, há a sabedoria eterna que provoca ira e destruição Mas que também produzirá uma beleza impossível, portanto, de prever Porque o fogo, o trovão e a tempestade são para a terra o que o ódio, a inveja e a maldade são para o coração humano Enquanto a nação aflita povoava o firmamento com gemidos e lamentações, a memória reproduziu em minha mente todos os anúncios, calamidades e tragédias que se desenrolaram sobre A cena do tempo Eu vi o homem, ao longo da história, construindo torres, palácios, cidades e templos sobre a face da terra E vi como ele se voltou furiosamente contra esses prédios e os engoliu nas profundezas de seu seio Vi como homens fortes erigiram castelos inexpugnavês e vi como artistas embelezaram suas paredes com pinturas Então vi as mandíbulas da terra se abrirem, rasgar suas entranhas e engolir tudo o que havia sido modelado pela mão hábil e pela mente luminosa do gênio E compreendi que a terra é como uma bela mulher que não precisa das joias esculpidas pela mão do homem para adornar sua beleza Mas que se sente satisfeita com a exuberante vegetação de seus campos e as areias douradas de suas praias E as preciosas pedras de suas montanhas Mas eu vi o homem se erguer em sua divindade como um gigante acima de ira e destruição, rindo da fúria da terra e da fúria dos elementos Como um pilar de luz, o homem surgiu no meio das ruínas da Babilônia, Nínive, Palmyra e Pompeia E assim, ereto, cantou a canção da imortalidade Deixe a terra arrebatar o que é dela, porque eu, o homem, não tenho fim Seis razão e conhecimento Quando a razão falar com você, ouça o que ela lhe diz e você será salvo Faça bom uso de suas recomendações e você será como um pistoleiro Porque o Senhor não te deu um guia melhor que a razão, nem um braço mais forte que a razão Quando a razão fala ao seu eu mais profundo, ela o testa contra o desejo Porque a razão é um ministro prudente, um guia leal e um sábio conselheiro A razão é luz na escuridão, assim como a ira é escuridão no meio da luz Seja sábio, que seu guia seja a razão, não o impulso Mas você deve ter em mente que, embora a razão esteja ao seu lado Ela não vale nada para você sem a ajuda do conhecimento Sem seu irmão de sangue, conhecimento, a razão é como a pobreza sem teto E Conhecimento sem razão é como uma casa sem proteção E mesmo o amor, a justiça e a bondade serão de pouca utilidade para você Se não forem acompanhados pela razão O homem educado, mas sem julgamento, é como um soldado que vai para a batalha desarmado Sua raiva envenenará sua comunidade, e ele será como o grão de alói em um pote de água pura Razão e conhecimento são como corpo e alma Sem o corpo, a alma não passa de vento vazio Sem a alma, o corpo nada mais é do que uma estrutura desprovida de sentimento A razão sem conhecimento é como terra não arada, como um campo estéreo, ou como o corpo humano sem comida A razão não é como as mercadorias que são vendidas nos mercados, que quanto mais abundam, menos valem O valor da razão diminui quando abunda Mas, quando é vendido no mercado, apenas os sábios são capazes de entender seu verdadeiro valor O tolo não vê nada além de tolices, e o louco vê apenas a loucura Ontem eu implorei a um tolo para contar os tolos que se moviam ao nosso redor Ele riu e respondeu É uma tarefa muito difícil e levaria muito tempo Não seria melhor se eu contasse apenas os sábios Conheça o seu verdadeiro valor e você não perecerá A razão é sua luz e sua tocha da verdade A razão é a fonte da vida Deus lhe deu o conhecimento para que a sua luz você não apenas o ador, mas também se veja com suas fraquezas e com suas forças Se você não tirar o cisco do seu olho primeiro, não conseguirá ver o do seu vizinho Examine sua consciência todos os dias e corrija suas faltas Se você não cumprir esse dever, não será fiel ao conhecimento e à razão que está dentro de você Observe a si mesmo, como se fosse seu próprio inimigo Porque você não pode aprender a se governar até que primeiro aprenda a governar suas paixões e obedecer aos ditames de sua consciência Certa vez, ouvi um homem dizer, todos os males têm remédio, exceto a loucura Repreender um tolo ou pregar a um idiota é como escrever na água Cristo curou os cegos, os aleijados, os paralíticos e os leprosos Mas aos idiotas ele não podia cura Estude um problema de todos os ângulos e você certamente descobrirá onde o erro escorregou Quando o portal da sua casa for largo, certifique-se de que o corredor dos fundos não seja muito estreito Aquele que tenta aproveitar uma oportunidade depois de ter passado por ele, é como aquele que a vê se aproximando, mas não sai ao seu encontro Deus não faz o mal Dá-nos razão e conhecimento para que estejamos sempre em guarda contra os perigos do erro e da destruição Bem-aventurados aqueles a quem Deus fez misericórdia com o dom da razão 7. Música Sentei-me ao lado da amada do meu coração e escutei suas palavras Minha alma começou a vagar pelos espaços infinitos onde o universo parecia um sonho e o corpo uma prisão estreita A voz encantadora do meu amado penetrou em meu coração É a música, ó amigos, porque a ouvi nos suspiros de quem eu amava e nas palavras meio murmuradas entre seus lábios Com os olhos da minha audição vi o coração da minha adorada Meus amigos, a música é a linguagem do espírito Sua melodia é a brisa lúdica que faz as cordas tremerem de amor Quando os dedos arejados da música batem na porta de nossos sentimentos Eles despertam lembranças adormecidas desde os tempos antigos nas profundezas do passado As vibrações tristes da música provocam em nós uma nostalgia melancólica E seus sons poéticos nos trazem lembranças agradáveis O vibrar das cordas nos faz chorar quando um ente querido se vai ou sorrir pela paz que Deus nos concedeu A alma da música é o espírito e sua mente é o coração Quando Deus criou o homem, deu-lhe a música como uma linguagem distinta de todas as outras E o homem primitivo cantou sua glória na solidão e ela comoveu os corações dos reis e os fez deixar seus tronos Nossas almas são como flores delicadas à mercê dos ventos do destino Eles estremecem com a brisa da manhã e inclinam a cabeça para o orvalho que desce do céu O canto do pássaro desperta o homem do sono e o convida a juntar-se aos sermos de glória cantados a sabedoria eterna que o canto do pássaro criou Essa música nos faz pensar qual o significado dos mistérios contidos nos livros antigos Quando os pássaros cantam, eles chamam as flores dos campos ou falam com as árvores, ou repetem o murmúrio dos riachos Porque o homem, com todo o seu entendimento, não é capaz de saber o que canta o pássaro, nem o que murmura o ribeiro, nem o que sussurram as ondas quando batem na praia lenta e delicadamente O homem não é capaz de saber com todo o seu entendimento o que a chuva diz quando cai sobre as folhas das árvores, ou quando suas gotas atingem as vidraças Não pode saber o que a brisa está dizendo às flores dos campos Mas o coração do homem pode sentir e apreender o significado desses sons que fazem vibrar seus sentimentos A sabedoria eterna frequentemente fala em uma linguagem misteriosa, alma e natureza conversam juntas, enquanto o homem fica mudo e perplexo No entanto, o homem não orou ao ouvir os sons E suas lágrimas não são uma compreensão eloquente Música divina Filha da alma do amor Xícara de amargura E de amor Sonho do coração humano Fruto da dor Flor da alegria Aroma E fluxo de sentimento Língua de amantes Revelando Dos segredos Mãe das lágrimas de amor escondido Inspirador de poetas, músicos Arquitetos Unidade de pensamentos letonts Em fragmentos de palavras Você projetou amor com beleza E nossas almas E nossas almas Você nos ensinou a ver Com nossos ouvidos E ouvir com o coração Oito de sabedoria O sábio é aquele que ama e reverencia a Deus O mérito do homem está em seu conhecimento e em suas ações Não em sua cor, fé, raça ou nascimento Por que você deve ter em mente, meu amigo, que o filho de um pastor que tem conhecimento vale mais para uma nação do que o herdeiro de seu trono, se for ignorante O conhecimento é o seu verdadeiro registro de nobreza Seja quem for seu pai ou raça O conhecimento é a única riqueza que os tiranos não podem tirar de você Somente a morte pode extinguir a lâmpada do conhecimento que queima dentro de você A verdadeira riqueza de uma nação não consiste em seu ouro ou sua prata Mas em seu conhecimento, em sua sabedoria e na retidão de seus filhos As riquezas do espírito embelezão a paz do homem e produzem simpatia e respeito O espírito de qualquer ser se manifesta nos olhos, no semblante e em todos os movimentos e gestos do corpo Nossa aparência, nossas palavras, nossas ações nunca são maiores do que nós Porque a alma é a nossa casa, nossos olhos, suas janelas, e nossas palavras, seus mensageiros Conhecimento e compreensão são os companheiros fiéis da vida, que nunca serão desleais a você Porque o conhecimento é sua coroa e a compreensão de sua equipe E você não pode possuir tesouros maiores quando os carrega consigo Aquele que te entende está mais perto de você do que seu próprio irmão Porque os parentes podem não te entender ou saber o seu verdadeiro valor A amizade com o ignorante é tão estúpida quanto discutir com um bêbado Deus o dotou de inteligência e conhecimento Não apague a lâmpada da graça divina, nem deixe a vela da sabedoria se apagar na escolhidão da licenciosidade e do erro Porque o sábio avança iluminando o caminho da humanidade com sua tocha Você deve saber que um homem justo traz mais aflição ao diabo do que um milhão de crentes cegos Um pouco de conhecimento funcional vale infinitamente mais do que muito conhecimento inativo Se o seu conhecimento não lhe ensinar o valor das coisas e não o libertar da escravidão da matéria Você nunca se aproximará do trono da verdade Se o seu conhecimento não o ensinar a superar a fragilidade e a miséria humanas E a conduzir seus semelhantes no caminho da justiça Você certamente é um homem de pouco valor e assim permanecerá até o dia do juízo Aprenda as palavras de sabedoria ditas pelos sábios e aplique-as à sua própria vida Viva-os, mas não tente se exibir recitando-os Porque quem repete o que não sabe não é melhor do que um burro carregado de livros 9. Amor e igualdade Meu pobre amigo, se você soubesse que a pobreza que lhe causa tantas dificuldades É justamente aquela que revela o conhecimento da justiça e a compreensão da vida Você se sentiria feliz com sua sorte Eu disse conhecimento da justiça Porque o homem rico está muito ocupado acumulando uma fortuna para buscar esse conhecimento E eu também disse compreensão da vida Porque os fortes estão muito ansiosos e ansiosos para conquistar o poder e a glória Para seguir o caminho reto da verdade Portanto, regozije-se, meu pobre amigo Pois você é a boca da justiça e o livro da vida Alegra-te, porque tu és a fonte da virtude dos que te governam e o firme pilar da integridade dos que te guiam Se você pudesse ver, meu amigo perturbado, que a infelicidade que o prostrou na vida é exatamente o poder que ilumina seu coração e resgata sua alma do poço do desprezo para elevá-la ao trono da reverência Você se contentaria com seu mas e você consideraria uma herança para instruí-lo e torná-lo sábio Porque a vida é uma cadeia feita de elos numerosos e heterogênios A amargura é o elo de ouro entre a submissão ao estado presente e a prometida esperança do futuro É a aurora entre o sono e o despertar Minha companheira na necessidade, a pobreza serve para credenciar a nobreza do espírito, enquanto a riqueza revela sua perversidade A dor ameniza os sentimentos e a alegria cura o coração ferido Quando a dor e a pobreza terminam, o espírito do homem permanece como uma lousa limpa na qual não há nada escrito, exceto os sinais do egoísmo e da ganância Lembre-se de que a divindade é o verdadeiro eu do homem Não pode ser vendido por ouro nem armazenado e acumulado como as riquezas do mundo de hoje O rico se despojou de sua divindade e se apegou ao seu ouro E os jovens de hoje esqueceram sua divindade e se entregaram à licenciosidade e ao prazer Meu pobre amado, a hora que você passa com sua esposa e filhos, quando volta para a casa do trabalho É o tesouro mais precioso que as famílias humanas podem possuir É o emblema da felicidade, que será herança das gerações futuras Em vez disso, a vida que o homem rico dissipa acumulando seu ouro não é nada mais que a dos vermes na sepultura É um sinal de medo Os pregos que você derrama, meu amigo perturbado, são mais puros que o riso de quem tenta esquecer E mais doces que o sarcasmo de quem te despreza Essas lágrimas limpam o coração da praga do ódio e ensinam o homem a compartilhar a dor dos esmagados pela tristeza São as lágrimas do Nazareno A força que você está semeando para os ricos, você colherá no futuro Porque todas as coisas retornam à sua fonte, de acordo com a lei da natureza E a dor que caiu sobre você se transformará em alegria pela vontade do céu E as gerações futuras aprenderão com a dor e a pobreza uma lição de amor e igualdade 10 Outras Dica do Mestre Estou aqui desde o princípio e estarei até o fim dos dias, porque minha existência não tem limites A alma humana é apenas uma parte da tocha ardente que Deus separou de si mesmo ao criar o mundo Meus irmãos, aconselhai-vos uns aos outros, porque nesse conselho está a libertação do erro e do arrependimento fútil A sabedoria de muitos é seu escudo contra a tirania Porque quando pedimos conselhos uns aos outros, reduzimos o número de nossos inimigos Aquele que não pede conselho é um tolo Sua falta de consideração o cega para a verdade e o torna perverso e perigoso para seus semelhantes Uma vez que você tenha uma compreensão clara de um problema, enfrente-o resolutamente, porque é isso que os fortes fazem Procure o conselho dos anciãos, pois seus olhos contemplaram a face dos anos e seus ouvidos ouviram as vozes da vida Embora o conselho dele pareça desagradável para você, siga-o Não espere bons conselhos de nenhum tirano, malfeitor, vaidoso ou desertor da honra Ai dos que colaboram com os ímpios que vêm pedir conselhos Porque dar a razão ou aliar-se ao malfeitor é uma infâmia, e ouvir a falsidade é traição Até que eu seja dotado de grande conhecimento, bom senso e profunda experiência, não posso me considerar um conselheiro para os homens Vá devagar e não seja negligente quando uma oportunidade se apresentar Assim você evitará grandes erros Meu amigo, não seja como aquele que se senta em frente ao fogo e o vê queimar, tentando em vão soprar as cinzas mortas Não desista nem se desespere pelo passado, porque lamentar o irremediável é a pior das fraquezas humanas Ontem me arrependi do que havia feito, e hoje entendo meu erro e o mal que causei a mim mesmo ao quebrar meu arco e destruir minha aljava Eu te amo, meu irmão, seja quem for, o mesmo se você adora a Deus em uma igreja, se você se ajoelha em um templo ou reza em uma mesquita Você e eu somos filhos de uma única fé, porque os vários caminhos da religião são dedos da mão amorosa de um único ser supremo, uma mão que se estende a todos Oferece a plenitude do Espírito a todos e está disposto a receber de todos Deus lhe concedeu um Espírito com asas, para que você possa atravessar com firmeza o espaço do amor e da liberdade Não é, portanto, uma pena que você arranque suas asas com suas próprias mãos e depois faça sua alma rastejar como um inseto no chão Minha alma, viver é como o corcel da noite, quanto mais rápido você correr, mais cedo o dia chegará 11. Quem ouve Ó vento, tu que passas por nós, ora cantando suave e docemente, ora soluçando e lamentando, nós te ouvimos, mas não te vemos Sentimos sua respiração, mas não podemos vislumbrar sua forma Você é como um oceano de amor que engole nossos espíritos, mas não os afoga Você sobe com as montanhas e desce com os vales, espalhando-se pelos campos e prados Há força em sua ascensão e delicadeza em sua descida, e graça em sua dispersão Você é como um rei magnânimo, gentil com os oprimidos, mas duro com os eragantes e fortes No outono você geme pelos vales e as árvores ecoam seus dímidos No inverno você quebra nossas correntes e toda a natureza se rebela com você Na primavera você se livra da sonolência do inverno, ainda fraco e sem forças, e em sua leve agitação os campos começam a despertar No verão você se esconde atrás do véu do silêncio, como se tivesse morrido, subjugado pelos raios do sol e pelos dardos da onda de calor Você lamentou por acaso nos últimos dias do outono, ou riu do rubor das árvores nuas Você se enfureceu no inverno ou dançou ao redor da tumba vastamente coberta de neve da noite Você definhou na primavera ou lamentou a perda de sua amada, a juventude de todas as estações Morreu infelizmente nos dias de inverno, ou só dormiu no coração do fruto, nos olhos das videiras ou nas espigas do trigo que era debulhado na eira Você se levanta das ruas das cidades, carregando os germes das pragas, e dos pomares espalhas o cheiro perfumado das flores Assim a grande alma molda a tristeza da vida e junta-se silenciosamente às suas alegrias Nos ouvidos da rosa você sussurra um segredo cujo significado ela compreende Muitas vezes ela está triste, mas então ela está exultante e se regozija Deus faz o mesmo com a alma do homem Você já parou taciturno Você já está correndo daqui para lá, em constante movimento O mesmo é a mente do homem, que vive quando está ativo e morre quando é levado pela preguiça Você escreve suas canções na superfície das águas, e então você os exclui O mesmo faz o poeta quando está criando Do sul você chega quente como o amor, e do norte, frio como a morte Do oriente, como o toque da alma, e do ocidente com a violência da raiva e da fúria Você é tão mutável quanto a era, ou você é o mensageiro de novas notícias dos quatro cantos da terra Você se enrola no deserto, esmaga que era venas inocentes com o pé, enterrando-as sob montanhas de areia És por acaso a mesma brisa suave e brincalhona que treme ao amanhecer entre as folhas e os ramos, e se desvanece como um sonho pelos vales sinuosos, onde as flores se curvam para te saudar, e os talos de grama se inclinam com pálpebras pesadas, quando, eles ficam intoxicados com sua respiração Você sobe dos oceanos e sacode suas profundezas silenciosas com seus cabelos, e em sua raiva você devora os navios e suas tripulações Você é talvez a mesma aura sutil que acariciar as madeixas das crianças quando estão brincando pela casa Para onde transportas os nossos corações, os nossos suspiros, as nossas respirações, os nossos sorrisos O que você faz com as tochas flamejantes de nossas almas? Você os leva além do horizonte da vida Você os arrasta como bodes expiatórios para cavernas distantes e horríveis, para destruí-los Na noite calma e tranquila, os corações revelam seus segredos para você E quando a aurora chega, os olhos se abrem para sua suave carícia Você percebe o que o coração sentiu ou os olhos viram Entre tuas asas o triste deposita o eco de suas canções melancólicas O órfão os fragmentos de seu coração despedaçado e o oprimido seus gemidos do laruços Entre as dobras de seu planto o peregrino coloca seus desejos e sua saudade O abandonado sua amargura e a mulher caída seu desespero Você guarda tudo isso que os humildes lhe dão em seu seio seguro Ou você é como a mãe terra que enterra tudo o que produz Você ouve esses gemidos e lamentos Você por acaso ecoa esses gemidos e as lágrimas desses seres angustiados Ou você é como os orgulhosos e poderosos Que não veem a mão que lhes é estendida nem ouvem os gritos dos pobres Oh vida O que você ouve de tudo o que ouve Doze amor e juventude Um jovem no início da vida estava sentado em sua mesa de estudo em uma mansão solitária Já olhava pela janela para o céu cravejado de estrelas cintilantes Já olhava de volta para a pintura de uma donzela que segurava na mão Suas linhas e cores eram uma verdadeira obra-prima Refletiam-se na mente do jovem e lhe desvendavam os segredos do mundo e o mistério da eternidade A pintura da mulher chamava o jovem que, naquele momento, sentiu seus olhos se transformarem em ouvidos E compreender a linguagem dos espíritos que flutuavam pela sala E seu coração estava paralisado de amor Assim as horas passavam como se fossem apenas um momento de algum sonho maravilhoso Ou apenas um ano na vida da eternidade Então o jovem colocou a imagem diante dele Pegou a pena e começou a derramar os sentimentos de seu coração no pergaminho Meus amados, a grande verdade que transcende a natureza não é comunicada de um ser a outro através da fala humana A verdade prefere o silêncio para trazer seu significado às almas amorosas Já sei que o silêncio da noite é o melhor mensageiro entre nossas duas almas Porque é o portador da mensagem do amor e recita os sermos dos nossos corações Da mesma forma que Deus fez nossas almas prisioneiras de nossos corpos O amor também me fez cativa das palavras e da fala Dizem, meu amado, que o amor é uma chama devoradora que ardem no coração do homem Desde a primeira vez que nos encontramos, eu sabia que te conhecia há séculos E percebi quando nos separamos que nada era forte o suficiente para nos manter separados A primeira vez que te vi, não foi realmente a primeira A hora em que nossos corações se encontraram confirmou minha crença na eternidade e na imortalidade da alma Em um momento como este, a natureza levanta o véu daqueles que se julgam oprimidos E descobre e credência sua justiça imperecível Você se lembra daquele pequeno riacho onde costumávamos sentar e nos contemplar, meu amado Você sabe que seus olhos me disseram então que seu amor não brotou da misericórdia, mas da justiça E agora posso proclamar a mim mesmo e ao mundo que os danos que derivam da justiça são maiores do que os que são devidos à caridade E também posso dizer que o amor, filho do acaso, é como a água estagnada dos pântanos Meu amado, diante de mim está uma vida que posso transformar em grandeza e beleza Uma vida que começou com nosso primeiro encontro e que durará por toda a eternidade Porque eu sei que você pode espalhar o poder que Deus me deu, para expressá-lo em grandes palavras e ações, como o sol traz as flores perfumadas dos campos E por isso, meu amor por você durará para sempre O jovem se levantou e caminhou lenta e deliberadamente pela sala Ele olhou pela janela e viu a lua nascendo no horizonte, enchendo o vasto espaço com seu brilho delicado Então ele voltou para a sua mesa e escreveu Perdoe-me, meu amado, por falar com você, na segunda pessoa Porque você é minha outra metade linda, que está faltando desde que deixamos a mão sagrada de Deus Perdoe-me, meu amado 13. Sabedoria e eu No silêncio da noite, a sabedoria entrou no meu quarto e parou ao lado da cama Ela me olhou com a expressão de uma mãe amorosa, enxugou minhas lágrimas e disse Ouvi os gemidos da tua alma e vim para te consolar Abra seu coração para mim, eu o enxerei de luz Pede-me, que te mostrarei o caminho da verdade Ouvi a sua indicação e perguntei-lhe Quem sou eu, sabedoria, e como cheguei a este lugar de horrores? Quais são essas imensas esperanças, essas montanhas de livros e essas figuras estranhas? Quais são esses pensamentos que vêm e vão como bandos de pombas? Que palavras são essas que articulamos com desejo e escrevemos com alegria? Quais são essas tristes e alegras conclusões que abraçam minha alma e envolvem meu coração? De quem são esses olhos que me olham e penetram até os cantos mais escuros da minha alma e ainda assim não lidam com minha tristeza? Quais são essas vozes que lamentam a passagem dos meus dias e cantam os louvores da minha infância? Quem é esse jovem que brinca com meus desejos e zumba de meus sentimentos, esquecendo as ações de ontem, contentando-se exclusivamente com o pouco de hoje e se armando contra a aproximação lenta de amanhã? O que é esse mundo horrível e para que terra desconhecida ele está me levando? O que é esta terra que abre suas mandíbulas para engolir nossos corpos e prepara um abrigo imperecível para o avarento? Quem é este homem que se canta com os favores da fortuna e anseia por um beijo dos lábios da vida, enquanto a morte lhe dá um tapa no rosto? Quem é este homem que compra um momento de prazer com um ano de arrependimento e se entrega ao sono, quando os pesadelos o perseguem? Quem é este homem que nada nas ondas da ignorância, rumo ao ápice das trevas? Diga-me, sabedoria, o que são todas essas coisas? E a sabedoria abriu os lábios e falou Você, homem, é capaz de ver o mundo com os olhos de Deus e compreender os segredos da vida após a morte através do pensamento humano Isso é fruto da ignorância Saia para os campos e observe como as abelhas pairam em torno das belas flores, e a águia se abate sobre sua presa Entre na casa do seu vizinho e veja o pequeno fascinado pelas chamas da lareira, enquanto a mãe se agita com as tarefas domésticas Seja como a abelha e não desperdice seus dias de primavera observando o que a águia faz Seja como a criança que ama o fogo da lareira e deixa a mãe cuidar de suas tarefas Tudo o que você vê era e ainda é seu Os muitos livros, figuras estranhas e belos pensamentos que os cercam são fantasmas de espíritos que vieram antes de você As palavras ditas por seus lábios são os elos que unem a seus semelhantes Finais tristes e felizes são as sementes do passado lançadas no suco de sua alma para serem colhidas no futuro O jovem que brinca com seus desejos é aquele que abrirá a porta do seu coração para que a luz possa entrar A terra que abre suas mandíbulas vorazes para engolir o homem e, com ele, suas obras, é o Redentor de nossas almas, que as libertará da escravidão de nossos corpos O mundo que se move com você é o seu próprio coração, que é o próprio mundo E o homem que você considera tão pequeno e ignorante, é o mensageiro de Deus que veio para aprender a alegria da vida através da dor e da ignorância Assim falou a sabedoria e, pondo a mão na minha testa febril, disse-me Continue Não se detenha Seguir em frente é caminhar em direção à perfeição Vá em frente, sem medo de espinhos ou pedras afiadas no caminho da vida 14 As duas cidades A vida me levou em suas asas e me levou ao come do monte da juventude Então ele apontou para suas costas e me convidou para olhar ali Diante de meus olhos se estendia uma cidade estranha, da qual emergia uma fumaça escura de vários tons, movendo-se lentamente como fantasmas Uma nuvem fina escondia quase completamente a cidade da minha visão Após um momento de silêncio, exclamei O que estou olhando? Vida! E a vida me respondeu É a cidade do passado Olhe e reflita Olhei para esta cena maravilhosa Vendo muitos objetos e perspectivas Atrios construídos para a ação De pé como gigantes sob as asas do sonho Templos da fala Em torno dos quais espíritos assombrados choram desesperadamente ou cantam canções de esperança Vi igrejas construídas pela fé e destruídas pela dúvida Vi minaretes do pensamento, cujas espirais emergiam como braços erguidos de mendigos Vi avenidas do Desejo correndo como rios pelos vales Depósitos de segredos guardados por sentinelas da ocultação e saqueados por ladrões da revelação Pudarussas dores erguidas pelo valor e demolidas pelo medo Santuário de sonho embelezados por torpor e destruídos por o eike Cabanas fracas habitadas pela fragilidade Mesquita soledade e abnegação Instituições de ensino iluminadas pela inteligência e obscurecidas pela ignorância Tabarnas do amor Onde os amantes se embriagavam e a dispossessão zombava deles Teatros em cujos pelcos a vida desenvolveu sua comédia E a morte culminou nas tragédias da vida Assim é a chamada cidade do passado Aparentemente muito distante, mas na realidade, muito próxima, quase invisível através dos tufos escuros de nuvens Então a vida me fez um sinal, enquanto me dizia Me siga Péramos muito tempo aqui Para onde vamos, vida? Perguntei-lhe E a vida me disse Vamos para a cidade do futuro Tenha piedade de mim, vida Eu respondi Estou cansado, meus pés estão doloridos e minhas forças estão me deixando Mas a vida insistiu Vá em frente, meu amigo Parar é covardia Ficar para sempre contemplando a cidade do passado é uma loucura Olha, a cidade do futuro já está à vista, convidando-nos 15. Natureza e homem Ao raiar do dia sentei-me num prado, em animada conversa com a natureza, enquanto o homem dormia pacificamente sob as cobertas do sono Deitei-me na faixa verde e comecei a refletir sobre estas questões A beleza é a verdade A verdade é a beleza E em meus pensamentos me senti transportado para longe da humanidade, e minha imaginação levantou o véu de matéria que escondia meu eu interior Minha alma se abriu e me aproximei da natureza e mergulhei em seus segredos, enquanto meus ouvidos clareavam para entender a linguagem de suas maravilhas Eu estava reclinado nas profundezas do pensamento, quando senti a brisa passar pelos galhos das árvores e ouvi um suspiro, como poderia ser exalado por algum órfão perdido Porque você suspira, brisa suave Eu perguntei por E a brisa me respondeu Porque venho da cidade queimada pelo calor do sol, e os germes e contaminações das pragas grudaram nas minhas roupas puras Você será capaz de me censurar por lamentar Então olhei para os rostos lacrimosos das flores e escutei sua leve angústia E perguntei-lhes Por que você está chorando, minhas lindas flores? Uma delas levantou sua linda cabeça e sussurrou Choramos porque o homem vai vir e nos cortar e depois nos colocar à venda nos mercados da cidade E outra flor acrescentou Ao escurecer, à tarde, quando estivermos murchos, ele nos jogará no lixo Choramos porque a mão cruel do homem nos arranca de nossa terra natal E ouvi o riacho lamentar, como uma viúva que procura o filho morto, e perguntei-lhe Por que você está chorando, meu riacho puro? E ele me respondeu Por que não tenho escolha a não ser chegar à cidade, onde o homem me despreza e me abandona Para beber bebidas mais fortes e me faz um devorador de sua imundície Mácula minha pureza e troca minha divindade por imundície E chegou aos meus ouvidos o gorjeio lúgubre dos pássaros, a quem perguntei Por que vocês choram, meus doces passarinhos? E um deles voou até mim, empoleirado na ponta de um galho e cantou Os filhos de Adão logo chegarão a este lugar secreto com suas armas mortais e nos declararão guerra Como se fôssemos seus inimigos mortais Agora estamos nos despedindo um do outro, porque não sabemos quem escapará da fúria do homem A morte nos segue onde quer que vamos O sol então surgiu atrás dos picos das montanhas e dourou as copas das árvores com guirlandas Olhei em êxtase para esta beleza e me perguntei Por que o homem deveria destruir o que a natureza construiu? 16. A Feiticeira A mulher que meu coração amava estava ontem sentada neste quarto solitário, repousando seu lindo corpo neste divã de veludo E ele bebeu vinho velho desses cupos de cristal Mas é um sonho de ontem, porque a mulher que meu coração amava foi para um lugar distante, a terra do esquecimento e do vazio A marca de seus dedos ainda permanece no meu espelho, e a fragrância de seu hálito ainda está nas dobras de minhas roupas E você ainda pode ouvir o eco de sua doce voz nesta sala 17. Mas a mulher que amava meu coração foi para um lugar remoto, chamado Vale do Banimento e Amnésia Ao lado da minha cama está pendurado seu retrato Guardei em um baú de prata, encrustado de esmeraldas e corais, as cartas de amor que ele me escreveu E todas essas coisas ficarão comigo até amanhã, quando o vento as arrebatar ao esquecimento, onde só reina o silêncio mudo A mulher que eu amei é como todas aquelas a quem você deu seu coração É de uma beleza estranha, como modelado por um deus, doce como a pomba, astuto como a serpente, elegantemente arrogante como o pavão, cruel como o lobo, esbelto como o cisne branco e terrível como a noite negra É feito inteiramente de um punhado de essências de espuma de terra e mar Conheço essa mulher desde criança Eu a segui pelos campos e me agarrei à bainha de seu vestido quando ela andava pelas ruas da cidade Conheço-a desde os dias de minha juventude e vi a vaga sombra de seu semblante nas páginas dos livros que li Ouvi sua voz celestial no murmúrio do riacho A ela abri as decepções do meu coração e os segredos da minha alma A mulher que meu coração amou partiu para um lugar frio, desolado e distante É a terra do vazio e do esquecimento A mulher que meu coração vai amar chama-se vida É de uma beleza cativante, que atrai para si os corações de todos Tome nossas vidas em penhor e enterre nossos desejos em promessas A vida é uma mulher que se banha nas poças de lágrimas de seus amantes e se unge com o sangue de suas vítimas As vestes com as quais ele se singe são dias brancos, secados pela escuridão da noite Ela arrebata o coração do homem que a ama, mas não quer se entregar em casamento A vida é uma bruxa Que nos seduz com sua beleza Mas aquele que conhece seus truques De seus feitiços ele escapará Dezessete juventude e esperança A juventude passou por mim e eu o segui até um campo distante Lá ele parou e olhou para as nuvens que pairavam no horizonte como um rebanho de cordeiros brancos Então ele olhou para as árvores, cujos galhos nos apontavam para o céu, como se pedisse ao altura que devolvesse sua folhagem E eu lhe disse Onde estamos, jovem? Ao que ele respondeu Estamos no campo da perplexidade Observar E eu lhe disse Vamos voltar imediatamente, porque este lugar desolado me assusta E a visão de nuvens e árvores nuas entristece meu coração Ao que ele respondeu Tenha paciência A perplexidade é o começo da sabedoria Então olhei ao meu redor e vi uma forma graciosamente se aproximando de nós E perguntei Quem é esta mulher? E o jovem respondeu Ela é Melpámane, filha de Zeus e musa da tragédia Oh, jovem feliz, exclamei, o que a tragédia quer de mim, com você ao meu lado? E ele respondeu Ele veio para lhe mostrar a terra e suas dores, porque quem não contemplou a dor nunca verá a alegria Então o Espírito colocou a mão sobre meus olhos Quando ele a retirou, a juventude se foi e eu estava sozinho, despojado de minhas vestes terrenas Gritei angustiado Filha de Zeus, onde está a juventude? Mas Melpámane não me respondeu Mas me colocou sob suas asas e me transportou para o topo de uma montanha muito alta Lá embaixo vi a terra e tudo o que há nela Espalhados como as páginas de um livro Nas Quais estavam gravados os segredos do universo? Fiquei maravilhado com a donzela, refletindo sobre o mistério do homem e lutando para decifrar os símbolos da vida E contemplei seres temerosos, os anjos da felicidade lutaram com os demônios da miséria E entre eles estava o homem, ora arrastado pela esperança, ora pelo desespero Vi como o amor e o ódio brincavam com o coração humano, amor, escondendo dele sua culpa e embalando-o para dormir com o vinho da submissão, louvor e adulação Enquanto o ódio o provocava, selava seus ouvidos e cegava seus olhos para a verdade E observei que a cidade andava de quatro, como uma criança de seus subúrbios, e que se agarrava ao vestido do filho de Adão E ali, ao longe, vi os campos lagjuriantes que choravam a tribulação do homem Vi padres espumando como raposas astutas, e falsos messias que conspiraram e tramaram contra a felicidade do homem E testemunhei como o homem pediu ajuda à sabedoria para o libertar, mas a sabedoria não quis ouvir seus gritos, porque ela a esnobou quando ela falou com ele nas ruas da cidade E observei os pregadores erguerem os olhos para os céus em adoração, enquanto seus corações atolados nos pântanos da ganância E vi um jovem tentando conquistar o coração de uma donzela com suas palavras sedutoras, mas seus verdadeiros sentimentos estavam adormecidos e sua divindade estava longe Percebi que os legisladores falavam como tolos, desperdiçando seu tempo e vendendo suas mercadorias nos mercados da mentira e da hipocrisia Avistei os médicos, que brincavam com as almas dos simples e ingenuos Vi que os ignorantes estavam sentados ao lado dos sábios, elevando seu passado ao trono de glória, adornando seu presente com as delicadas vestes da fartura e preparando um sofá suntuoso para o futuro Eu observei como os pobres e indefesos derramaram a semente e como eles assumiram o controle Fortes de colheita, enquanto a opressão, erronearmente chamada de lei, era sentinela do que estava acontecendo Eu vi os ladrões da ignorância saqueando os tesouros do conhecimento, enquanto os guardiões da luz mergulhavam no sono profundo da inação E descobri dois amantes, mas a mulher era como um alaúde nas mãos de um homem que não sabe tocá-lo, mas só entende as estridências ásperas E eu vi as forças do conhecimento sitiando a cidade do privilégio herdado, mas eles eram poucos em número e logo se dispersarão E vi a liberdade caminhando sozinha, batendo nas portas das casas e implorando abrigo, mas ninguém prestou atenção às suas palavras suplicantes Então eu vi o espetáculo da prodigalidade caminhando arrogantemente em todo o seu esplendor diante da multidão, que a aplaudiu como se ela fosse a liberdade E eu vi a religião enterrada em livros, e a dúvida tomando seu lugar E testemunhei como o homem vestia a roupagem da paciência, como um manto para esconder sua covardia, e notei que ele chamava tolerância para preguiça e cortesia para medo E observei enquanto o intruso se sentava à sábia mesa do conhecimento, murmurando grosseria, enquanto os convidados se calavam E vi que o ouro enchia as mãos dos perdulários, que o usavam para fazer o mal e praticar sua maldade, e também vi ouro nas mãos dos miseráveis, como isca para o ódio Mas, por outro lado, não vi nenhum ouro nas mãos dos sábios Ao contemplar esses tristes espetáculos, dei um gemido de dor e disse Ah, filha de Zeus, mas isso é a terra Este é o homem E ela me respondeu com voz suave e angustiada O que você está vendo é o caminho do amanhecer, pavimentado com pedras afiadas e atapetado de espinhos Esta é apenas a sombra do homem Esta é a noite Mas espera Amanhã não tardará a chegar Então ela colocou sua mão delicada sobre meus olhos, e quando a retirou, eis que o jovem caminhava lentamente ao meu lado e, à nossa frente, marcando o caminho, caminhava à rua 18. Ressurreição Ontem, meu amor, eu estava quase sozinho no mundo, e minha solidão era tão miserável quanto a morte Era como uma flor que cresce à sombra de uma enorme rocha, de cuja existência a vida não sabe, mas Ele também não a nota Mas hoje minha alma acordou e eu vi você ao meu lado Levantei-me e regozijei-me Então eu caí de joelhos diante de você e te adorei Ontem, a carícia da leve brisa me parecia áspera Meu amor, e os raios luminosos do sol eram fracos Uma névoa cobria a face da terra e as ondas do oceano rugiam como uma tempestade Olhei ao meu redor, mas não vi nada além do meu próprio sofrimento que estava ao meu lado Enquanto os fantasmas da escolhidão subiam e desciam ao meu redor como abutris famintos Mas hoje a natureza está banhada de luz, e as ondas estrondosas de Acalmaram-se e as brumas dissiparam-se Onde quer que eu dirija meus olhos, vejo os segredos da vida que se abrem diante de mim Ontem foi uma palavra sem eco no coração da noite, hoje sou uma canção nos lábios do tempo E tudo isso aconteceu em um único momento e foi obra de um olhar, uma palavra, um suspiro e um beijo Aquele momento, meu amor, fundiu o passado fácil da minha alma com as esperanças do futuro que meu coração abriga Era como uma aurora rosada que brota do peito à luz do dia Aquele momento foi para minha vida o que o nascimento de Cristo foi para os séculos da humanidade Porque foi cheio de amor e bondade Ele transformou a escuridão em luz, a dor em alegria, o desespero em alegria Amados, os fogos do amor descem do céu em muitas formas e formas Mas a impressão que causam no mundo é uma só A pequena chama que ilumina o coração humano é como uma tocha crepitante que desce do céu para iluminar os caminhos da humanidade Porque numa só alma cabem as esperanças e os sentimentos de toda a humanidade Os judeus, meus amados, esperavam o advento de um Messias que lhes havia sido prometido e que iria libertá-los da escravidão E a alma ao corão do mundo parecia prestar uma adoração que não era mais necessária A Júpiter e Minerva, porque os corações sedentos dos homens não podiam ser refrigerados com aquele vinho Em Roma, os homens questionaram a divindade de Apolo, Deus sem misericórdia, e a beleza de Vênus já havia murchado Porque, no fundo de seus corações, essas nações estavam famintas e sedentas Ainda que não o entendissem, pelo ensinamento supremo que iria transcender a todos na face da terra Ansiavam ardentemente pela liberdade de espírito que ensinasse o homem a se alegrar com o próximo à luz do sol e diante das maravilhas da vida Porque essa liberdade almejada é o que aproxima o homem do invisível, do qual ele pode se aproximar sem medo e sem desombra Tudo isso aconteceu há dois mil anos, meus amados, quando os desejos do coração giravam em torno das coisas visíveis, com medo de se aproximar do Espírito Eterno Senhor do Sol, oprimido e espremido pelas mãos impiedosas dos sacerdotes, as almas dos pobres e deserdados Até que, em uma única noite, em uma hora, em um instante, os lábios do Espírito se separaram e proferiram a palavra sagrada vida E a vida se fez carne em uma criança que dormia em uma criança, em um estábulo onde os pastores guardavam seus rebanhos contra os ataques dos ferozes vermes da noite E olhavam maravilhados para o humilde recém-nascido, que descansava na manjedoura O menino rei, envolto nos miseráveis trapos de sua mãe, sentou-se no trono de corações doloridos e almas famintas E do seio de sua humildade arrancou o cetro de poder das mãos de Júpiter e o entregou a ele O pobre pastor que guardava seu rebanho E ele tomou a sabedoria de Minerva, e a entronizou no coração de um pobre pescador que estava consertando suas redes De Apolo ele tirou a alegria de sua própria dor e fez misericórdia dela ao mendigo perturbado que pedia esmolas à beira da estrada Ele arrebatou Vênus, a bela, e o derramou na alma da mulher caída, que estremeceu diante de seu cruel e infame opressor Ele destronou Baal e colocou em seu lugar o humilde lavrador, que semeou sua semente e cultivou a terra com o suor de seu rosto Amados, minha alma não era ontem como as tribos de Israel Não estaria eu esperando no silêncio da noite a chegada do meu Salvador, para que ele me libertasse da escravidão e das tribulações do tempo Ele não sentiu a mesma grande sede e fome de espírito dessas nações do passado Não estava eu avançando no caminho da vida, como uma criança perdida no deserto, e minha vida não era talvez como a semente lançada na pedra Que nenhum pássaro busca, nem os elementos podem se abrir para fazê-la frutificar Tudo isso aconteceu ontem, meu amor, quando meus sonhos se agacharam no escuro e temeram a chegada do dia Tudo isso veio ou aconteceu quando o pai estava rasgando meu coração e roupa estava ocupada consertando os farrapos Em uma noite, em uma única hora, em um instante o espírito desceu do centro do círculo de luz divina e me olhou com os olhos da alma Desce olhar nasceu o amor, que fez morada no meu coração Este grande amor, envolto no mais íntimo dos meus sentimentos, transformou a dor em alegria, o desespero em felicidade, a solidão em paraíso O amor, o grande rei, trouxe meu eu morto de volta à vida, acendeu a luz novamente em meus olhos cegos pelas lágrimas Ele me levantou do pó do desespero para o reino celestial da esperança Porque todos os meus dias eram como noites, meu amor Mas eis que a aurora chegou, em breve surgirá o sol Porque o sopro do menino Jesus encheu o firmamento e misturou-se com o éter A vida que antes era cheia de tristezas e aflições, agora transborda de alegria Porque os braços do menino te envolvem em volta de mim e abrigam minha alma Música Música Música